MADEIRO PESADO Por nossos pecados, Jesus carregava lá Aqueles soldados, cruéis e malvados Lhe batiam sem licença O seu sangue saía, nas costas descia Do seu corpo até o chão E a marca ficava onde ele visava Sangue amado em cana Marca de sangue ficou Lá no meio da rua em Jesus Jesus apanhava Mas também amava E quando nos somos Mas nos também Os soldados empurrava Quando ele cansava Obrigado Servi Batia nas costas Com chicote de dança Petia nas contas Juntos para ferir MADEIRO PESADO 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 Quentinha nas costas, chungos para ferir Partia nas costas, um gigote de dança Quentinha nas costas, chungos para ferir Partia nas costas, chungos para ferir